Saudações, delícias e bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Canho Nobre e meus amigos, vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso, sim rapaz, Scorpion pode ganhar aí, em breve, uma série produzida pela HBO Max, uma série solo, que eu vou trazer algumas informações aqui pra vocês do site Giant Freaking Robots, que é um site que já apareceu aqui no canal algumas vezes há muito tempo atrás, falando do filme de Mortal Kombat 2021, onde eles trouxeram algumas informações, acertaram, algumas coisas e tal, então eu vou trazer tudo que eles estão dizendo sobre essa série aqui, que pode acontecer do Scorpion, e a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso também, levantar alguns pontos bem interessantes, então se você já tá curioso, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra não perder notificação dos próximos vídeos pessoal, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, acessem também o nosso site que é o meialua.net, pra vocês conferirem lá as notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos, e também considerem se tornar um membro aqui do canal, clicando rapidinho, no botão seja membro aqui, com um valor bem singelo, vocês nos ajudam demais aí, e ainda terão direito a benefícios, como fazer parte do nosso grupo de membros no WhatsApp, pra gente poder trocar uma ideia mais próxima ali, vocês ficarem por dentro das coisas antes de acontecerem aqui no meialua também, vocês vão ter o seu nome aí, eternizado nos vídeos do meialua também, na nossa tela final, assim que o vídeo termina, entre outras coisas muito legais de sorteios e tal, que estamos organizando aí pro próximo ano, contamos aí com a ajuda de vocês, se vocês puderem, é claro, caso não possam se tornar membro no momento, não tem problema, cara, só de você tá aqui assistindo o vídeo, deixando o seu like, compartilhando aí pros seus amigos, já ajuda imensamente o nosso trabalho, beleza pessoal? Então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar minha tela, pra gente poder dar uma conferida aqui, nessa notícia do Giant Freaking Robot, a gente já tá com o site aqui devidamente preparado com as informações, dizendo aqui o seguinte no título, Exclusivo, Scorpion Mortal Kombat Series em desenvolvimento, publicada há mais ou menos uma semana, e aí eu vou ler todas as informações aqui pra vocês na íntegra, a matéria não é tão grande, e aí a gente discute algumas coisas que inclusive, já foram levantadas pelos próprios atores do Mortal Kombat 2021, vamos lá! A HBO Max está trabalhando em uma série do Scorpion do Mortal Kombat, apresentando o Ninja Morto-Vivo como protagonista do seu próprio show, algumas coisas eu vou arrumando aqui pessoal, que tá traduzido ao pé da letra por conta do Google Chrome, beleza? De acordo com nossas fontes confiáveis e comprovadas, este é um dos vários spin-offs diferentes da adaptação para o cinema de 2021, do longa sangrento da franquia de videogames. Scorpion é, há muito tempo, um personagem favorito dos fãs na série Mortal Kombat e recebeu um papel particularmente proeminente no filme recente, até rimou, então faz sentido que ele tenha seu próprio spin-off. Uma questão importante é se teremos o mesmo Scorpion nesse HBO Max Mortal Kombat como vimos no filme de Simon McQuiet. Nesse filme, Scorpion foi apresentado como um líder de clã ninja humano chamado Hanzo Hasashi e interpretado pelo lendário ator, artista marcial e cantor Hiroyuki Sanada. Eu nem sabia que o Hiroyuki Sanada era cantor também, se vocês já sabiam, deixa aí embaixo nos comentários, porque eu não fazia ideia. A introdução do filme envolveu a sua morte junto com a maioria da sua família e clã nas mãos de Bi-Han, também conhecido como Sub-Zero, dando início aos eventos que o transformaram em um espírito de fogo cuspidor de fogo e vingança. Aqui ficou meio ambíguo por conta da tradução no pé da letra, mas a gente entendeu a ideia, né? E aí baixando um pouquinho mais aqui, meus amigos, é questionável se a série de Scorpion no Mortal Kombat conseguirá prender Hiroyuki Sanada para reprisar o seu papel, considerando que ele é um cara muito ocupado. Ele apareceu mais recentemente no filme de ação de Brad Pitt, Bullet Strain, está programado para aparecer em John Wick Chapter 4, que vai lançar no ano que vem, acho que em março, se eu não me engano, que também conta com a lenda viva Donnie Yen, que tá no John Wick, né? E do conceituado retratador de monstros Bill Sarsgaard, também. E aí eles finalizam aqui falando que ele vai fazer parte do elenco do remake de Shogun, que vai acontecer também, onde o próprio Sanada também estará como produtor. Resumindo, Hiroyuki Sanada tem muito para se comprometer em uma série de Scorpion no Mortal Kombat. Provavelmente a HBO Max pode seguir uma rota prequel, fazer um filme contando a origem do Scorpion, escalando um ator mais jovem para o papel e mostrar os vários atos sombrios de Hanzo Hasashi que o levaram a ser condenada ao inferno após a sua morte. A franquia Mortal Kombat não tem falta de história de fundo para sua lista profunda de lutadores, então não é como se a HBO Max não tivesse nada com o que trabalhar. Também é perfeitamente possível que a HBO Max decida seguir um caminho diferente com a série de Scorpion e desenvolver uma série animada. A animação é uma rota testada e comprovada para a franquia, já que atualmente possui nada mais nada menos do que quatro filmes de animação direto para DVD e um programa de uma temporada da USA Network. Provavelmente também ajuda que os efeitos especiais caros necessários para vários seres de Outworld e estágios de luta sejam provavelmente um pouco mais baratos para animar. Sem mencionar que é mais fácil descobrir o nível exato de ultraviolência a ser mostrado. Atualmente, uma sequência direta de Mortal Kombat 2021 também está em desenvolvimento, supostamente para incluir um dos lutadores mais famosos do jogo original, Johnny Cage, em alguma função. Se esta nova série de Scorpion no Mortal Kombat se conectará com ela de alguma forma, teremos que esperar para ver. Então assim galera, basicamente o que eles estão dizendo para nós é que a HBO Max, juntamente com a Warner, pretende sim fazer algumas produções spin-off de Mortal Kombat e isso já surgiu há um tempo atrás, antes mesmo do Mortal Kombat 2021 ser lançado. Porque a ideia ali do Todd Garner, que é o produtor do filme e tudo mais, e da Warner como um todo, até mesmo dos atores que já falaram sobre isso nas suas contas e em suas redes sociais e tal, era justamente criar ali um universo de Mortal Kombat tal qual o MCU, que é o universo cinematográfico da Marvel ali. Ou seja, não focar apenas nos filmes principais, mas criar produções paralelas aí, sejam elas filmes, séries ou animações, que se liguem de alguma forma a esses filmes principais. Inclusive, já tem um bom tempo atrás, o nosso querido Ludlin, que faz o Liu Kang no filme de Mortal Kombat 2021, né? Ele já tinha dado a entender, dado uma pista em entrevistas para a gente, de que eles estariam pensando na produção de um Mortal Kombat Shaolin Monks, protagonizando tanto ele como Liu Kang, quanto Max Hwang ali, como Kung Lao também. Para poder contar uma história ali, de repente, de origem dos dois Shaolins, já que o Kung Lao morreu no Mortal Kombat 2021. Então não teria como fazer um Shaolin Monks com uma história para frente, depois ali do filme. Agora, essa ideia da história do Scorpion, eu acho ela muito interessante e eu acho que seria mais legal realmente eles fazerem no esquema de prequel, contando ali antes de tudo o que aconteceu, talvez, dele se tornar espectro. Porque se eles querem ligar, de alguma maneira, com o filme de Mortal Kombat, eles teriam que pensar muito bem como eles iriam abordar o Scorpion pós-morte ali e já transformado em espectro. Porque, pelo jeito ali, na linha temporal que a gente observa no filme, embora ela seja muito zoada, o Scorpion ficou quieto lá no inferno, até o Kouliang chamar ele de volta, entendeu? Para poder ter um embate contra o Bi-Han, Sub-Zero ali e tal. Pelo menos foi o que deu a entender. Então eu não sei como eles poderiam encaixar isso dali dentro desse período do filme e dentro do período onde o Scorpion se transforma em espectro. Eu acho que uma jogada mais segura realmente seria contar um pouco da origem do Shirai Ryu com o Hanzo Hasashi um pouco mais jovem, ou até mesmo se eles conseguirem escalar o Hiroi Okusanada, né? Eles mencionaram ali o quão difícil é conseguir um cara como ele, que tá sempre muito ocupado e tal, e o cachê também não deve ser barato. Eu acho que seria muito massa se eles fizessem em termos de live action. Mas eu também não descarto a ideia de uma animação, embora eu ache que eles tenham que pensar muito bem nisso daí, para a gente não ficar saturado de animações de Mortal Kombat, porque todo ano a gente já tá tendo uma. Porque nós tivemos aí Battle of the Realms no ano passado, tivemos Snow Blind nesse ano e vamos ter Cage Match no ano que vem. E aí eles vão me encaixar mais uma animação aí no meio. Se for uma série, não um filme, né, animado, aí beleza, eu acho que pode funcionar e como eles disseram ali, fica até mais fácil para eles adaptarem certas coisas e eles não precisariam pagar um cachetão caro para o Sanada. Mas eu acho que a ideia deles criarem produções paralelas assim, ligadas ao universo que eles estão tentando criar a partir do Mortal Kombat de 2021, são legais. Eles só tem que tomar muito cuidado por conta do que eles fizeram com o 2021, que não foi lá essas coisas, todos nós sabemos. Então, para mim, eles têm que tomar cuidado redobrado aí para poder contar histórias paralelas, principalmente se ligadas aí à origem de certos personagens. Porque aí o negócio fica ainda mais delicado, porque nós sabemos muito bem como é e como acontece aí a história de cada um deles, saca? Então, só nos resta esperar aí, meus amigos, por mais informações acerca dessa série aí do Scorpion, que eles estão falando que pode acontecer. O que vocês pensam a respeito disso daí? Para vocês, seria melhor um live action ou uma animação? Deixa aqui embaixo agora nos comentários, pessoal. Eu vou adorar ver os comentários de cada um de vocês, suas opiniões e suas ideias acerca disso também. E, novamente, não se esqueçam aí de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todos vocês aí e até mais... Fumos, meus amigos! Fumos, meus amigos!